Salve, salve, salve galera do canal Plata Rafael, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês E galera, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Oi galera, eu tô trazendo um evento aí de drift, vou trazer um conteúdo aí pra vocês Estamos aí na Mega Drift, vou trazer um conteúdo legal aí pra vocês, fui! Oi galera, na Mega Drift não só tem uns carros de drift, com uns carrinhos aí também mexidos, original Ah, e uma panameirazinha aí, e do lado de uma panameira chique Vai ter um Lexus, aí, rodinha vermelha, chique o carro, tá? Esse aqui tá na maldade, né? Acho que é na F450 Não dá pra ver que tá muito sol, mas olha, na FD450, o Intercooler, coisa linda o carro Olha o Lexusinho, olha aí Olha aí, a outra Porschezinha, o Porsche aqui também tá tendo Olha aí, um Porschezinha, conversível Olha aí, um Ford, um Ford casinho diferenciado aí Os body kits, só de largada Olha aí Ford, um Ford casinho, sentador Coisa linda Olha aí o que nós gosta aí Aqui, o Palom 41 Diplomato Ô, Diplomato, ó Comodoro Com Audi R8 também, pra quem curte uns esportivos aí Audi R8, tá? Essa Audi R8 aqui é Escapamento de fibra de carbono Aerofólio de fibra de carbono Só um competitivo, né? Um V10 Ó, galera, ali a BMW do Gustavo Carvalho também Vou gravar um vídeo dela Ó, aí A BMW, a BMW, a BMW, você tá doido? Dá só de igual a da nossa Suprema Né? Ó, aí BMW Zona Puro RB26, né? Ela tá no RB26 Ó, aí O carro ficou pronto, acertadinho Tá andando Só uma máquina aí, né? É, a BMW Zona Eu vou ter que trazer um vídeo no canal Porque o carrozinho tá filé, galera Porque, pelo amor de Deus O carrozinho tá filé Vou voltar, mostrando um detalhe Ó, aí Ó, aí Ó, aí Ó, onde que viram? Paralã RB26 As Travas de Capu Ó, aí Coisa linda, né? BMW Zona Aí O trem da Chica Ó, aí Coisa linda A BMW Zona Aí Voltar ali, ó Ó, o Falão Com o Modoro Zona Aí Coisa linda Ele também tá Só tem carro mexido Fera Não mexe aqui, não Ah, galera Olha o detalhezinho de coração Fizcavamento Aí O Palo Nas 9 e 2, né? Que já é de lei Mas o Palo tá aí Originalzinho Provavelmente Ó, aí Ó, aí A Porsche Zona Sai nem aí, galera Aí A Porsche Zona A Boca dos Carro 718 Boxes É uma Porsche ainda Porsche Dó de Porsche Vamos aí Os carros estão indo Os boxes Olha os tons de pneu Os carros estão tudo indo Os boxes Aí A PM Zona Aí A outra A do Gustavo Tem Drift Tá ali também Da equipe do Radical Aí A do Panda Também Tá aí Só as BMW A Mercedes Luca Medeiros Tá ali Tá aí Os boxe Sim, galera Vem aí Na Mega Drift Trazem o conteúdo Aí pra vocês Chama aí Que Vou mostrar um pouquinho Dos carros Aí Depois vou filmar Os carros andando É nóis Tá aí Tá galera Já tá aí Memesona Tá andando Enfim Várias carros A gente deu pra andar Aí 100% Meu brother 100% Olha lá Vai pro aquecimento Ali o piloto Fabinho Sustenado Olá Fabinho Tá bem piloto De Brasília Fabinho já tá andando lá Pra representar Brasília Tá aquecendo Por enquanto Tá aí Henrique Andando Ainda bem Henrique Já tá Andando muito Ainda bem Está andando muito Muito Pelo Tudo bem Salva de palmas Aí pra Henrique Henrique já andou muito Palmas Pela Classificação Então Henrique De Brasília Agora na pista Agora Silvia S13 Motor 4 cilindros Turbo SR Olha lá Fabinho Fabinho Dá sustenho A banda Vai representar Brasília E mais um dos competidores Que vai representar Brasília Lembrando que o Fabinho Já é um piloto Conhecido aí Das manobras radicais Então Tá se aventurando Também no drift Já tem algum tempo Já participando Das etapas Largou 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 Fabinho E agora tá sem adaptor Pro carro Bora Fabinho Bora 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 Fabinho Existe algumas diferenças Que vocês vão observar Esse é o Fabinho O carro dele é um carro japonês Fabricado pra Europa Então tem um volante Do lado esquerdo Fabinho Andou muito Daqui a pouco vai vir Um Vini Trindade Com um S13 O mesmo carro Porém com o volante Do lado direito Fabinho Tá andando muito Fabinho Você tá doido Fabinho aí Tá no mundo Do drift Né Agora Ele tá vindo lá Da segunda Largada Fabinho Tô torcendo pro Fabinho E os competidor E os competidor de Brasília E os competidor de Brasília Boa Fabinho Boa 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 Vai Fabinho Tô torcendo pra você Bora Bora Fabinho Bora 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 Fabinho Tá andando muito Tá andando muito Tá andando muito Tá acostumando Mas tá andando Tudo bem Fabinho Suspear aí Fabinho Parabéns Tá andando aí também Agora vai vir mais uma das BM Não sei quem vai tá pilotando ela agora Vê quem é Tá se aquecendo Ó Piloto agora no aquecimento Frederico Mad Max Ah Frederico Já vai andar agora Esse aí agora vem com uma BMW Com motor AP 2.0 Turbo E micro Vai tá aquecendo E Fabinho vai dar mais Fabinho agora foi representado Agora Fabinho Agora Fabinho mandou Agora sim Fabinho Agora sim Boa Fabinho Boa Boa Tudo bem que finalizou aí o Fabinho Salva de palmas pra ele Fabinho mandou muito A zangada ali do piloto de acaré Ele tá ali E a BM Zona ali Do Frederico Tá aquecendo lá Bora ver o que que tá aí Aquecendo Vai dar um treino mais Vai dar um treino muito Aí também agora Motorização da BMW Motor AP 2.0 Turbo Mitro 500 cavalos De potência Aí no apesão Tudo que dá Ó lá Chama Chama Ó lá Ó lá Agora vem a Braba A Braba vai vir agora Largou Agora o treino Bora com o Frederico Para a bolsa de Goiânia Ó Chama 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 Boa Andou muito Lembrava que o Frederico Barbosa Até o final do ano passado Ele andava de Chevette Com essa mecânica Do Chevette Chegou a ser Segundo colocado No campeonato brasileiro Andando de Chevette Agora ele vai estar Andando na BMW Como o locutor Já tá falando Está se readaptando Com o carro Com a plataforma Com o chassi E aqui Particularmente Andando com alguns problemas Agora o Frederico Tá andando Tá andando muito Vai andar Segunda passada Ele tá andando muito O cara Então Ele tá andando muito Todo mundo aqui Andando muito Ele que é de Goiânia Olha Olha a passada Olha a passada Olha aí Segunda passagem dele Frederico Barbosa Frederico Barbosa Eu dou muito Aí Gustavo Em Drift Mulher Agora aí Eu tô docendo muito Pra ele mesmo Ganhar É o nosso Amigão Amigão Vem pra sua última passagem Frederico Barbosa Frederico Vai também No comecinho da história Do Frederico Ele era conhecido Em Goiânia Como Zé do Porte Não tava de chevette Derrubou muitos portes Em Goiânia Até prender o caminho Do Drift E chegar por aqui Vai 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 É isso Muito lindo Que passada Que passada linda Torcendo pra todos os pilotos Falando aí Mas eu tô torcendo pra todos os pilotos Alguém tem ideia O que é Mad Max? Principalmente Porque eu conheço Quando ele andava de chevette Ele pegou a Olha Policorte ali A furadeira Policorte Ele cortou o chevette No chevette Ele realmente parecia Os carros do filme Mad Max Então ficou o Frederico Mad Max Olha Não sei quem Essa aí é completamente dúvida Essa BMW aí Que vocês tão olhando aqui Da porta traseira pra trás Ele é todo de cortada Aquilo ali é tudo uma Uma proteção Uma carenagem Que ele usa ali Então não tem a parte de trás do carro Agora ele também as BMW vai andar forte Depois vocês vão ter a oportunidade De ver o carro no boxe Vocês vão dar uma colhada Lá pra vocês Agora largou Tré foguete Esse é brasiliense O que é isso, cara? Andando muito O piloto Jerônimo Até o ano passado Ele andava com esse carro Com a mecânica original Aspirada Aí viu que o carro Não conseguia desenvolver Não tinha potência O Jerônimo está necessária E veio esse ano turbinado Então até o finalzinho do ano passado Andava com a mecânica 6 cilindros original O aspirado Lá, agora vai vir Segunda passada E galera O Jerônimo aí Segunda passada As coisas que é legal assim A gente vai tentando passar pra vocês Que não tem um contato muito grande Com o drift A história de cada piloto Então a gente vai Conhece já Bastante pilotos aí A gente vai tentando passar um pouquinho Foi, largou Na trajetória dos pilotos Largou, largou Bora, garoto Bora, garoto Nossa, a bola não Ô, Jerônimo É Previsto, hein, previsto Previsto Bora Agora chama, viu Representa agora Jerônimo também Ele e a sublime dele Também faz estrago, hein Jerônimo Vai dar largada, hein Vai dar largada Olha aí Chama Só esperando autorizar aí Que Jerônimo vai Já do Gustavinho Drift Abrindo zangada Jerônimo Vai dar ali a largada Gustavinho Drift Tá bebido Eu acho que tá acontecendo Alguma coisa com o carro Não sei Vai dar largada Meu Deus Vem aí o Jerônimo Pra fim Já é o seu terceiro E última passada Vai, Jerônimo Vai Com o fio Com o fio Vai, vai, vai Boa, garoto Boa Boa, garoto Boa Bora, bora Quem gostou Bate palmas Jerônimo De Brasília Bora, Jerônimo Jerônimo Zói e representou Agora tem que ver Qual das BM Vai andar ali Não dá pra ver Mas Não sei Qual que o BM Vai andar É, galera Muito bem Ventinho Tá correndo Alguns detalhes Que a gente precisa Passar pra vocês Agora eu não sei Qual o piloto Vai andar Gaúcho, como é que é? Quanto é que busca? Vai só por a aula Que verdade Pra participar Que um carro desse Tá na pista Pra fazer uma volta Pra vocês terem uma noção Eu não sei qual o BM Que vai andar Mas as BMW Os carros A maioria 99% dos carros Que estão aqui A dúvida da galera É a seguinte É, está disponível A venda dos ingressos Ou ainda não Compra pela internet Como é que funciona? Disponível na internet Pode chegar Entra no Quilombo de Arrancada Lá no Instagram Do Quilombo de Arrancada Tem um link E já compra o ingresso Para o mangedor Adquire logo Vai acabar A casa vai ficar pequena Tudo sendo posicionado Aí Todos os carrinhos Fazendo a penhar Aí também Aí 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 Tá aí Agora Calma aí Fica tranquilo Que já já vamos liberar Para você participar Aqui junto com a gente Aí Lembra Mega Drift Brasil 2023 Brasília Você está Em um dos maiores Eventos de Drift do Brasil Tudo com o medeiro Tudo com o medeiro Aí Olha o megazão Aí Olha a galera Aí Os carros se posicionando Para tirar aquelas fotinhas Para nós ir lá na pista Né Olha o homem que está chegando Aí Olha o homem que está chegando Olha Chama Está se posicionando Para nós ir lá tirar as fotinhas Sem fazer um vídeo Assim lá para vocês Os homens aí Descadinhos O cara Chutinho aí Estava em Drift Já lá Gazão no prato Ali Outro O homem que está Um branco Ali Olha 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 a bem Mizona Olha lá Olha os carros Olha Aí Olha Carmo Olha Olha O cheiro é até a vida desses caras Aqui Olha Esses caras aqui São foda Meu amigo Jaber Ele Que vem lá De Olha 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 o negão aí Eu achei que era negão É um gordão Bom demais O cara do Rio é lindo Foi duas vezes Ele é o mais lindo do Brasil Lá em Malonear e Camboriú Mesmo? Sim Sim Ano passado E agora E atrasado Muito bem feito Muito bem feito Bem feito Parabéns Parazinha aí De BBS Parabéns Cara é o seguinte Durante O qualify De vocês Durante o treino De vocês Eu estava contando Aqui a história De alguns pilotos Aqui Da maioria dos pilotos E A história de você Com seu filho Também não pode ser diferente Deixada de lado Para ser colocado Então A gente comentando aqui O pai E o filho Acompanham junto Essa mesma trajetória Estão juntos Na estrada Trabalham juntos E como é que é isso aí Conta um pouquinho Para a gente Até que os carros Terminem aqui De perfilar aqui Conta um pouquinho Dessa história De você Do seu filho Eu que sei Que você já veio Das manobras radicais Aí começou Tomou um gols E acabou terminando Aqui no campeonato E hoje É um dos maiores campeonatos Do nosso Brasil Sim A gente começou Já veio da manobra Da radicais E aí Começou Por influência Aí Do drift box Começou a andar Lá em Palmas E levou esse amor Pela gente Pelo esporte O Tales já gostou E começou a andar E hoje É um esporte Que está em ascensão Do Brasil O esporte vem mais crescendo E juntando E o Tales começou a andar E foi indo E foi indo E hoje A gente superou o mestre Já está aí gostando As garras Olha aí Graças a Deus Usando a retrasada Ele foi vice-campeão Da categoria light Né Esse ano passou Para a prova Mas infelizmente Para o recurso financeiro A gente não está competindo Brasileiro E preferiu dar Esse show Aqui para o público brasileiro Que eu acho que vocês merecem Sem vocês aqui Não seria nada Mesmo assim Passou por alguns problemas Desde a chegada De vocês Teve um acidente Ontem Quebrou o carro ali Estragou Os colegas ajudaram Com ajuda com a peça Outro com a mão de obra E acaba que isso aqui Vira a segunda casa A família Se torna nisso aqui Porque A gente vive mais na estrada Mais na rua Mais fora de casa Do que dentro de casa É o que eu sempre falo Isso aqui Depende de todos os esportes Já pratiquei carros Aqui a união dos pilotos É diferente Agradecer meu amigo Que é o Henrique Dois super fãs Está ali O segundo ali Bate palmas para ele Se não fosse ele Eu não estava andando hoje Ele desmontou o carro dele Abriu a alcina O pai dele Soldaram para nós Ele saiu 4 horas da manhã Da alcina dele Para poder dar o show Para vocês aqui Então obrigado Henrique De coração É isso aí Que motiva a gente Estar na estrada E estar aí Mostrando isso aí Que a gente sabe Fazer para vocês Qual é o piloto Vem cá Enquanto a galera Vai terminar de organizar Aqui eu vou Conversando com esses caras Esses dois elementos Aqui ontem Eles são culpados De eu estar sem voz Porque Eles proporcionaram Uma disputa Tão incrível Aqui na pista Para fazer o primeiro E segundo colocados Ontem Eles disputaram A final do campeonato Da primeira etapa Que aconteceu ontem Era mais ou menos 7, meia 8 horas da noite Aqui nesse mesmo local No dia de hoje Esse cara aqui É o filho daquele ali Os dois carros São feitos pela mesma equipe Pela mesma família E esse cara aqui chegou Né E já começou Como revelação Piloto revelação No Brasil Até alguns dias Atrás Era considerado O piloto mais jovem Do Brasil Com 14 anos Fez 15 anos Esses dias agora 15 dias atrás Deixou de ser o primeiro Mais jovem do Brasil Agora é o segundo A Valentina agora É 14 anos de idade Mas vou fazer o seguinte Vou passar o microfone Para vocês Para vocês Pedir a torcida Dos caras E dessa galera Que bota peso Embora aí Que a história É a festa Agora de vocês É o Luiz É o Luiz O Luiz O Luiz Eu achei o melhor O microfone Primeiro Primeiro Mais novo Obrigado a todo Luiz Que eu sei Vamos que vamos Vamos tentar Vê esse cara E... Bora! É isso aí Bora pra cima O show Já começou Agorinha E agora Só tem a melhorar Pode ter certeza Que o último é garantido E se for possível Vou dar uma porta A pessoa Praticamente Só tem medo Ó É o voo Do drift Placa preta Em ação Bora lá Próximo aí Salve de palmas Pra essa galera aí Pessoal É o seguinte Ó Calma Relaxa Aí Moço Chegou Moço Ostáquio Chegou É isso Trazer outra Trazer outra Revelação aqui Pra vocês Que até agora Vocês não sabiam Yasmin Chega aqui Yasmin Moço Ostáquio Yasmin Vem cá Vem cá Os dois Aqui Ostáquio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Água de coco geladinha aí O pessoal passando pra caixa aqui da frente Aproveita e compra que é uma delícia E faz bem né Mas as batalhas continuam Vai ser o Skyline 2.0 E não sei qual carro Vai ser o Skyline e a Bermizona Seu Skyline e a Bermizona Olha lá, Eder Hara, piloto lá de Mato Grosso do Sul Lá beirando o Pantanal Os carros estão se aquecendo aí Ali a briga ali agora é de Mato Grosso do Sul Contra o piloto de Goiás Vocês acham que dá uma pesão ou dá um ômega 3.0? É o Skyline ou é a BMW? Quem vai torcer pros Skyline e levanta a mão? A BMW levanta a mão? Tô dividindo a galera É o seguinte, quando tiver disputa na pista ali Vocês tem que gritar, tem que vibrar Grita o nome do cara Não pode, meu bem Não pode Chega mais um pouquinho ali Arruma um gazinho aqui, bancada Sobe lá, mulher Sobe lá Óbvio o seguinte Se der, daqui a pouquinho eu vou tentar Botar essa caixa aqui embaixo, aqui no chão Tá? Aí, pronto Vou tentar clarear as vistas de vocês aí Vai lá, vai lá, valendo Eder Hara e Eloy Canuto Eder Hara e Eloy Canuto Quem vai torcer pros Skyline e faz barulho? Quem vai torcer pra mim? Me dá um grito atrás aí Tem mais do que o nosso noção na frente aí A BMW lá de manhã vai tentar aí Fazer a sua volta de perseguição ali Quem gostou da volta, bate palma pros dois minutos Invertei as posições agora Agora a BMW vai à frente Agora a BMW vai estar aí O Eloy vai à frente O Eder Hara vai na captura Tem uma caneta aí Vambora A gente tem uma caneta pra mim, por favor Não, mas de jeito aí eu não faço Júnior Gato Júnior Gato Tem uma caneta aí, Júnior Gato Oi Olha, Eloy Eder Hara Vambora 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 Rapaz, é o Eder Hara Vambora 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 Vamos ver o que acontece agora Eles vão voltar pra largada O cara com a bandeira vai fazer o lado do carro vencedor Se é pra direita, se é pra esquerda E a gente fala pra você O drift é assim Tem as nossas regras E a gente vai passando pra você então Bora ver quem ganhou Lá do direito da largada Lá a BMW é de Goiânia E o Skyline é do Mato Grosso Bora ver quem ganhou Um momento de tensão Eu acho que a BMW ganhou Eu acho Não sei, né O drift é uma coisa Juízes estão analisando ali Lembrando que além Da visualização deles Eles tem imagens também pra ser analisadas Se eu tiver alguma dúvida Eles analisam também a imagem Pra que seja tomada então aí Olha bem galera Qual o resultado que ganha Não, aqui não é futebol Aqui é outra coisa É não Quem ganhou Eu acho que foi a BMW Não tem, não tem Fazer o queimando Eu queria saber se depois Alguém conhecer aí O meu companheiro O cara veio Eu vim com ele de Goiânia pra cá Bora ver quem ganhou Aí ele falou assim Não, vou ficar no hotel aqui Aí você vai E até agora não deu sinal de vida Era oito Era seis horas da manhã Acho que eu Apareceu aqui na pista Decise Bora ver quem ganhou Quem ganhou é Empate 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 Vai pro segundo round Já vai repetir a volta deles Empate Primeira volta A segunda volta aliás Já vem ali A segunda dupla ali Já dá empate ali Então vamos Duas voltas aí pra definir Eder Haram Lembrando que quem passa aqui vai pro top 16 Bora 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 Bola na porta Boa 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 Muito bem Primeira volta Agora vai A inversão de pista Agora Segunda volta E novo julgamento Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Os pilotos, na primeira volta deles Os dois cometeram algumas infrações ou irregularidades Então deixaram de pontuar em alguma coisa Por isso, como os dois erraram, os juízes entenderam que uma batalha nova seria melhor pra fazer o desempate Entenderam? Bora, bora ver Lembrando que o juiz vê de uma forma diferente A gente olha a batalha Eles veem a técnica Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Quem gostou, bate palma Boa, boa Agora eu gostei dessa volta Gostei, gostei Eu acho que deu um empate novo, só assim Vou retornando lá para o pórtico de largada Para receberem ali a sua comunicação oficial dos juízes Vamos lá, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora ver quem ganha Agora a BM ganha É que o juiz vai é facelar o desempate E ele está realmente. Tipo, ele tem uma makz municipal dos juízes. Não tem coisa que está certo E somente da bora Não tem coisa onde tem Imagina a se espera é more talks que as porussy Não tem coisa que para o senhor que sai à frente, depois ele é obrigado a fazer a perseguição, porém vencedor Ederhara, do Skyline R34 porém a volta que ele vai à frente, ele tem que fazer como se fosse uma volta de classificação ele vai determinar a volta do segundo colocado o segundo colocado ele tem que manter a mesma linha que a gente chama, que é a mímica, da forma que o carro da frente tiver outra, o de trás que o de novo também, com a maior proximidade sem cortar a linha do carro da frente sem atrapalhar então, se ele mudar a linha, sem que o outro não, ele pode ser penalizado vem briga boa aí agora, Jader Daniel lá do Tocantins, contra Heiner Lopes lembrando que o piloto, se ele queimar largada lá, o que vai na segunda posição, ele pode queimar ele pode sair um pouco antes, mas o que vai na liderança, ele não pode queimar ele tem que sair, ter os cones lá se ele esbarrar no cone, ele queimou a largada, ele pode queimar por duas vezes, na terceira vez ele recebe a punição quem vai na frente agora é o piloto Jader Daniel lá do Tocantins e o outro piloto é de Goiânia, Heiner Lopes piloto de Goiânia, BMW contra BMW BMW contra BMW bora, bora, bora pra ver quem ganha clodido explodiu as tartarugas muito bem, Jader fez aí a sua volta conseguiu fazer a sua volta explodiu as tartarugas que vocês observaram explodiu ali que vocês observaram ali o Jader conseguiu fazer o drift logo aqui na frente o piloto Heiner ele tentou entrar depois ele parou de fazer o drift quando é assim o que que acontece uma volta que vale 10 pontos pra ser distribuída entre os pilotos fica 10 a 0 então vem com a grande vantagem agora o piloto lá do Tocantins quer dizer ou outra gola erra tudo ou vai dar Tocantins na frente entendeu pra vocês tentarem entender um pouquinho da regra do jogo aqui segura a pista é largada o Tocantins Tocantins com ele só aqui né vai dar outra largada contra BM contra PM contra PM que boa cadou foi o Tales galera vai afunilando tudo vai afunilando tudo vai ficando cada vez mais difícil as batalhas agora é jacaré e o 350 Pedro Leite e jacaré Pedro Leite e jacaré Boiânia contra Minas Gerais bora jacaré bora jacaré vai tentando buscar a proximidade ali do piloto lá de Minas Gerais o BMW de Boiânia o 3x5 vai cidadão das Minas Gerais vai caminhando o próximo os dois carros ali vai fazendo balé só tá voltando a galera fazer barulho aqui no Mega Drive Brasil fechou o primeiro gol com os dois pilotos foi bom os dois jacaré tá andando Pedro Leite é o carro branco jacaré é o carro vermelho boa volta dos dois pilotos vamos virar o disco agora agora o jacaré vai na frente e o Pedro Leite vai ter que segui-lo bastante de próximo ali pra ter a sua pontuação legal pista liberada vamos na segunda boa bora jacaré bora jacaré bora jacaré bora Pedro bora Pedro bora Pedro bora o pressão pra cima do jacaré jacaré piloto de Boiânia bora o coach 3x5 na zela das Minas Gerais vai fazendo também uma boa volta o Pedro Leite pra cima do jacaré botando pressão tentando chegar próximo da porta dele bora o jacaré próxima dupla Lucas Medeiros contra Daniel D2 acho que jacaré ganhou essa não sei bora ver bora ver galera acho que jacaré ganhou bora o jacaré piloto de Boiânia bora o jacaré piloto de Boiânia sai o ganhador agora dessa batalha vamos ver se tem resultado próxima batalha do Lucas e o Daniel Luquinha e Daniel já preparado por ali já aqueceram os pneus bora ver o resultado e aí tô esperando só o resultado como era que seja jacaré com 15 anos rapaz com 15 anos eu aqui essa menina aqui lá no cima lá não não é nada acho que o jacaré deu uma ganhada tu beleza cara, eu acho que ganhou empate dos dois pilotos vamos à batalha vê se vai agora ou se vai voltar depois já vê se vai agora ou se volta depois já vai novamente os dois pilotos já vai novamente os dois pilotos Pedro Leite e jacaré vai jacaré bora jacaré pista liberada bora bora ô filhinho libera a pista pra mim rapidinho pra mim por favor o fotógrafo faz a gentileza pra mim chega mais pro canto ali assim por favor com gentileza foi na porta jacaré na boa Pedro Leite e jacaré já vai na sua batalha mais uma vez aí segunda batalha primeiro primeiro volta aí pra ter final de empate boa, boa, boa tivemos empate na primeira batalha agora jacaré agora vai na liderança e o Pedro Leite agora vai na sequência ali na captura só pode ter um tem um palo de drito ô Gustavo bora bora oi vamo lá jacaré Pedro Leite Pedro Leite bora 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 pro cima do jacaré bora jacaré você gostou bata palmas empate e acho que deu empate de novo eeeh eeeh bora bora ver se vai sair o resultado hi 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 né eeeh eeeh é triste né roda bora eeeh bora bora ver galera qual o resultado do que bora bora ver qual o resultado aqui quem vai ganhar se vai dar empate se vai dar mais uma volta bora ver eeeh e o ganhador e o ganhador é deixa eu ver aqui ronê inácio araújo ronê inácio araújo kit autoclubes empate empate novamente da dupla valendo um boné agora rafael da silva soares rafael da silva soares dá uma passada ali na tenda ali da autoglubes pra você pegar o seu boné então agora vai ter que trocar a dupla de todo jeito que os caras vão ter que trocar pneu pneu chegou no final agora vamos aí luquinhas medeiros o menino de 15 anos contra daniel d2 lá atrás aquela barraca preta lá pode ir lá buscar seu boné pô galo eu não ganhei um boné mas também você não faz inscrição em nada você não é não participa não ganhei na mega sena mas também você não joga trocar o boné esse aqui eu sou patrocinador que eu tenho que usar aqui até o final é agora vai ser o luquinhas medeiros que já está indo luquinhas medeiros e d2 vamos lá vamos lá vamos lá vai aí vai aí o menino prodígio contra a BMW 2 caralho distrito federal tá ali o Daniel ali correndo atrás ali do prejuízo ali correndo atrás ali do Luquinhas medeiros teve que alterar ali a sua linha para tentar aproximação vamos à segunda volta da batalha dos meninos aí depois desse aí só tem o Wilder e o Panda fechamos o top 16 vamos para o top 8 oito oito não são oito bateria são oito carros então bem mais rápido agora Vamos lá agora vai oi 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 Os dois carros de Brasília, cadê a galera fazer barulho? Cadê a vibração de Brasília? Mega Drift Brasil! Tá aí, gostei. Acho que o Lucas levou essa, hein, galera? Quem gostou da batalha? Foi boa? Baseado. Próxima batalha, Wilder Dias e Moisés Henrique, o Panda. Vamos ver se tem resultado nessa aí, vamos ver quem ganhou. Bora ver, bora ver. Será que deu empate? Não deu. O vencedor é... Empate. Lucas Medeiros! Uhul! Agora ficou difícil, eu tô expulpando. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se liga nessa batalha agora na pista ali, que é o Wilder e o Panda. Agora o pau quebra, agora o pau quebra. Essa batalha aí pode sair o pica-pala do pau. O Panda, fica de ouro. É, bora ver essa batalha aí. Vamos olhar os dois pilotos aí, ó. Foi. Uma da equipe do DriftCock, que é o Panda, e o outro vai ficar em pau. Dois pilotos. Ó, 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 ó. Segundo o Panda. Wilder, Panda, Wilder, Panda, Wilder. O Panda pra cima, o Wilder tenta escapar. O Panda vai pra cima. Ô, Panda segura o Panda. Quem gostou, bate palma aí. Eu não falei que vocês têm que ficar de olho, que eu já sei como é que é a tocada dos pilotos. Agora, vira o disco e toca outra música. Ainda não sei. Ainda não falaram nada. A segunda etapa do Mega Drift Brasil já tá marcada, tá? Pelo site oficial ou Instagram, arroba Mega Drift Brasil Oficial. Beleza? Já tem a data. Bora. Vai ser no parque da cidade. Vai ser no parque da cidade. Deu a largada e cuida. Vem o Panda. Wilder. Wilder e Panda, Panda e Wilder. Wilder vai tentando agora se aproximar ali do Panda. Panda vai tentando escapar do piloto Wilder. Dois piloto de Brasília. Duas equipes diferentes. Equipe Drift Coach e equipe BCB Drift. Que andada. É chupando a mão. Palada. Vai evoluindo aí o Drift. Rapaz, eu acho que deu um empate. Deixa os meninos, tá trabalhando. Ajuda aí nós aí. Eu não aguento ir lá mais não. Da próxima vez que eu vier agora eu vou solicitar uma motoca pra me levantar os cones. Só eu correndo de a pé. Por gentileza também não coloca pneu de caminhão não. Bota um pneu mais leve ali pra me virar ali. Porra, meu. Bora, bora ver se deu um empate. Será que deu um vencedor aí? Não. Acho que deu um empate mesmo. Acho que deu um empate. Na primeira foi o líder, na segunda foi o líder. O menino tá trabalhando três dias e três noites. É, mas é assim mesmo. O trabalho tá bom. Sabe. Última batalha. Ainda tem uma depois dessa que deu um empate nos meninos lá de novo, né? Dois empates seguidos já. Vamos ver se já define lá também ali o piloto. Pode. Vai ter que ser dois. Um empate. A galera já pode ficar preparada aí porque já vamos aí pro top oito. Daqui a duas semanas tem a arrancada na pista de Goiânia, Autódromo Internacional de Goiânia, recebendo mais a primeira etapa 2023. E depois vem o mega evento de arrancada, a maior arrancada da América Latina, que é o Armagedon. Os 128 carros mais rápidos da América Latina estarão na pista de Goiânia. Bora ver, galera. Mas infelizmente esses carros não andam com os carros de arrancada. É, só pra você ter uma ideia. Pista de 201 metros, 110 mil reais em premiação pra uma pessoa levantar a caneca de campeão. Mas, né, tá tendo muita conferência ali, galera. Juízes, tá conferindo tudo ali pra ver quem ganhou. Se vai dar empate, Deus que ganhou. É, eu também. Se fosse pra dar um agora, acho que vou... Fala Matsushita, fala alguma coisa no rádio pra mim. Vencedor é... Wilder. Panda. Panda. É o Panda. Graças. Vamos lá, empate do Pedro e Jacaré pra fazer o desempate. Vou torcer agora pra desempatar, não é possível. Ela vai estar empatando aqui até amanhã, né? Agora vem, agora é o Jacaré. O desempate, né? Agora é o Jacaré. São... Na BM, Zona Turbo. E participou aqui do Mega Drift Brasil. Também é um patrocinador aí. das premiações aí dos pilotos, né? E então você tem descontos especiais aí pra você comprar rodas. Dão paipo, escapamento de aço inox. O que você precisar pro seu carro. Aqui você tem. Jacaré, né? Então você vai em Jacaré, né? Vamos lá. Agora vai desempatar, se Deus quiser. Vamos lá. Bora. Pedro. Pedro Jacaré. Minas Gerais contra Goiás. Vamos ver a segunda volta agora, se dá pra ter uma definição. Ou se... Ou se empata de novo. Caraca, essa batalha é difícil. Boa hora, galera. Boa hora, galera. Segunda volta da batalha. O empate Pedro Leite e Jacaré. Pedro Leite pra cima da batalha do Jacaré. Pedro Leite vai ficando. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Pode ter a sua história escrita agora naquele canto ali no finalzinho aí da última volta. Acho que já agora ganhou, amor. É, Jacaré ganhou. É, agora Jacaré ganhou, eu acho. As vezes um detalhe tira você da brincadeira, né? Então, vamos aguardar aí o julgamento. Juízes... Dois pilotos... Que moravam no Japão, os dois juízes. Um se chama... Piloto vencedor é... Jacaré. Foi o Jacaré, foi o Jacaré. Jacaré. Uhul, bora, Jacaré. Lembrando que os dois juízes ali são três. Dois juízes são... Jacaré. Mecânicos, pilotos, que moravam e praticavam o drift no Japão. É, Jacaré ganhou. Flávio Matsushita e Juma Nishimura. É... É? É, pensando que é fácil, né? Então, custo falar o português, aqui tem que aprender japonês. Bora, vamos agora para o japonês. Para o próximo é... Alemão. Para aqui, que é a próxima etapa aí. Vai ser a... Vai entrar. Quase a final, né? A semifinal. Para vocês terem uma noção, a transmissão pela internet, ela dá a média entre 15 a 20 mil pessoas acompanhando durante 8 a 10 horas. E isso é o Armageddon. Exatamente, galera. Só para vocês terem noção, os carros atingem, saindo parado de zero a mais de 300 km por hora em 4 segundos, para vocês terem um pouco da noção do que são os carros, né? Mais de 3, 4 mil cavalos de potência aí, despejando tudo na pista. E vocês, para saber mais informações, é só entrar lá no avô, a quilômetro de arrancada, né? A gente é a sede do Armageddon e lá contém todas as informações e também as informações da arrancada que vai acontecer agora, dia 29 e 30 de abril. Se quiser ter uma prévia, daqui a duas semanas em Goiânia. Exatamente. Vários pilotos que vão andar no Armageddon vão estar andando lá em Goiânia. Inclusive, o atual campeão do Armageddon, o último campeão do Armageddon, é o Camaro V8 Blower com mais de 3 mil cavalos. Ele já vai estar, daqui a duas semanas, em Goiânia. Na verdade, ele não é o campeão, mas o campeão a gente está negociando para vir para Goiânia nessa etapa também. O Camaro V8 é um dos carros mais fortes, mas não é o campeão, mas também a gente está negociando um campeão para vir para Goiânia. Da mesma forma que aqui é pancada, lá também é outra pancada. Bora. Fala, vai. Você quer falar? É a batalha, né? Como eu sou a sede que é Goiânia, eu tenho o direito de colocar um locutor. E um locutor que vai trabalhar comigo é esse cara que trabalha comigo há mais de 15 anos. Escolhido. Obrigado. Não sou sozinho, não. É eu mais quatro. São cinco locutores que vão trabalhar. Dois na transmissão e três na pista. O locutor oficial meu é o Gaúcho. Já vem aqui a final aqui. Vamos lá, vamos definir uma final aqui. Vamos definir uma final aqui. Só não pode errar agora. Só não pode errar agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um deles vai para a final. Pode gritar, pode vibrar, porque está acabando o evento. A hora é agora. A hora da vibração, a hora da festa. Bora, Gustavo. É o Mega Drift Brasil chegando aí na sua final da segunda etapa. Pista liberada. Bora, Gustavo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora, Gustavo. Bora, bora, bora. Bora, Gustavo. Gustavo vai para cima dele. Gustavinho vai para cima ali do Chico. Chico vai se mantendo ali na frente. Vai conseguir fazer o seu... Olha lá, o piloto vai lá conversar com o colega. Você merece o nosso carinho. Tudo aí para esses caras. Salva de palmas para eles, que além de tudo são grandes amigos. Só para vocês terem uma ideia. Esses dois pilotos são da mesma equipe. Equipe BSB Drift. O professor, o técnico, o estúdio. Bora, pô. Será, né? Tem resultado aí, meu filho? Olha para mim e fala para mim. Tem resultado. Tem resultado ou não? Ah, tem resultado. Tem resultado. Então não teremos empate. Vamos descobrir o campeão. Vamos descobrir já já o campeão. da segunda etapa do Mega Drift Brasil. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê Gustavinho? Cadê Gustavinho? Calma, Gustavinho. Cadê Gustavinho? Cadê, 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 cadê? Cadê? Eita, passou um pouquinho, me quebrou. Passou. Pagas para os pilotos do Mega Drift Brasil. O caminho vai vir. Velho, que batalha. É isso aí. Eu prometi que ia ter show e teve. E eu vim aqui para me divertir. Espero que vocês tenham divertido. O dia todo passando aqui com vocês. Espero que tenham oferecido lindas batalhas. E até a próxima. Espero para os outros. Vocês na próxima etapa do Mega Drift. Que a gente vai brigar pelo título mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí É paciência Presta atenção aqui Pessoal aqui, Gustavo, vem cá Todos os pilotos aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, Chico Que fio Fica aqui, M.M. Zona, Gustavo M.M. Zona, Gustavo Vai esfumaça Aí Aí, as M.M. Zona Desliga, M.M. Zona Lucas Mendeiros Vales Hoje vocês tem o maior show de Drift, o maior evento de Drift do Brasil E 15 anos para vocês, foi vocês que cantaram Desde o que eu tenho essa galera, não tiro o pé do lugar para absolutamente nada Agora vou inverter o disco Essa galera aqui vai bater palmas para vocês, porque vocês merecem Podem bater palma aqui, que eu estou com as duas mãos segurando Os caras andaram muito Eu não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia de quem é o campeão de hoje Para mim, eu acho que todo mundo tinha que subir no lugar mais alto do ponto Mas cara, eu tenho parabéns aqui hoje, porque é foda Você está doido Galera, eu não consigo mais falar Olha os pilotos Não sai mais Vou fazer aqui o quarto e o terceiro Depois eu quero fazer algo e me dar uma relação com vocês Quarto colocado para mim Quarto colocado Quem é? Cadê o juiz? Cadê o quarto colocado? Cadê o juiz aí, gente? Não sei quem é Espera Quarto colocado Luquinha? Então suba, Luquinha Pega por favor aqui Terceiro colocado Caraca Chico Roine, por gentileza Espera aí, que daqui a pouquinho nós vamos fazer Saber quem foi o campeão de hoje Deus te abençoe Luquinha Mais uma vez Eu creio que esse final de semana Foi iluminado O que eu disse um pouco mais cedo para essa galera aqui É que cada dia é um degrau Isso aqui é um degrau É uma aprendizagem Cada dia a gente faz a nossa passagem Cada dia o papai do seu permite que a gente ande mais um pouquinho E aprenda mais um pouquinho Agradece a essa galera, os seus patrocinadores Você é o cara Obrigada, o programa da equipe trouxeu para mim Desculpa Por essa semifinal Infelizmente A injeção do carro deixou a gente na mão Então Complicado, né? Então Desculpa aí a todos Então Vamos ficar Lucas! 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 Vamos lá! Calma, calma Esse cara aqui Esse cara aqui Na live passada que eu estava Até brinquei Chamei ele de Chico Muzina Né? Mas é um cara Eu tenho uma Eu tenho Não, relaxa Relaxa É um cara que eu tenho visto A evolução desse cara A cada dia A cada evento que ele participa Que seja em Brasília Que seja no Campeonato Brasileiro Tá certo? Então eu quero que vocês O que eu observei hoje Foi algo assim inacreditável Você deu um pouco no primeiro lugar Quase no último Então parabéns por essa vitória E eu sei que Você merece tudo isso que está acontecendo Na sua vida pelo seu esforço O cara que sai de longe Como qualquer outro aqui Para estar aqui e receber o carinho desse povo Pessoal, queria agradecer a todos Por terem vindo Eu estou de salvo na Boa Bahia E o coração brasileiro E o Fausto E toda a equipe da DSB Sem eles, a gente não estaria aqui hoje Obrigado a todos E é isso aí, vamos nessa Cadê? Gustavo, quem vai entregar aqui? Terceiro e quarto colocados Quem vai entregar os conféritos? Quarto colocado, por gentileza O pai, a família O Luquinha para a gente fazer a entrega Nada melhor do que a família O pai poder entregar um trofinal para o filho E quantos eles já entregaram? Salva de palmas Isso é um presente, você vai ganhar Ele é o Fausto Por gentileza Ele é o Fausto, por gentileza É Galera, claro Eu creio que muitos de vocês conhecem Mas esse cara aqui é um cara espetacular Se esse cara subiu no pódio sem saber Nada de evento, de drift, nem nada Então esse cara aqui é o responsável por ele Para subir no pódio a cada dia, a cada evento Equipe da DSB Drift Então esse cara aqui é o Fausto Você é o responsável Entrega o seu troféu aí para o seu piloto E agradecimentos Cara, assim Eu competi durante 25 anos Já tive no lugar desses caras Já tive vários Que eu ganhei E hoje eu tenho o prazer De treinar esses caras E ver a evolução deles A cada corrida A cada treino E assim Me satisfaz Todo mundo pergunta Pô, tu não quer voltar a correr? Quero Bora correr Mas a satisfação que esses caras me têm Que eles me dão De ir para o pódio Porra, para mim é satisfatório demais Vamos dar o troféu para ele Um abraço Vai ser você, Gustavo? Você vai ser, Gustavo? Vai ser você, Gustavo? Vai receber também aqui Mais um presente aqui Pega mais um presente Aí Mais um presente Peraí Segura mais um pouquinho Que já vamos revelar o campeão Top qualifier aqui, ó Faleu? Top qualifier, né? Que isso? Pô, o cara fez cabelo Vai no bigode Cabelo, vai no bigode Esse novembro Só me limpar mais aí O primeiro que nós temos É o hospital É o palhão A des... puta Não, dá-lhe embora Se você não sabe Eu falei para a galera Que eu não sabia Falei? 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 Continua não sabendo Cadê o juiz? Cadê o juiz? O juiz Acho que foi embora Depois dessa confusão Não vou ficar aqui não Flávia, Matosuxi e Donjuba Cadê o Vitor? Tá vindo E agora? Quem ganhou? Gustavo 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 Os dois aqui na frente Segura só um pouquinho Segura só um pouquinho Eu falei Eu falei Gustavo 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 O problema é seu agora Pega os dois aqui Espera só um pouquinho Eu falei que eu ia fazer uma coisa de coração Pra vocês aqui Vai demorar só 10 segundos Fecha o seu olho Só 10 segundos Que o nosso Senhor Jesus Te leve pra casa Em paz e segurança Te dê tudo aquilo que você precisa Que você almeja Que ele abençoe a sua família Te conduza até a sua casa Em paz e segurança E até a próxima vez Amém Amém O campeão da segunda etapa Do Mega Drift Brasil Amém Gustavo 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 Aê, Gustavo! Aê, Gustavo! Gustavo, moleque! Aê, Gustavo! O pessoal da tarana radical já tá preparado lá em cima pra pegar a tarana radical. Vai lá, velho! Eu amo vocês, que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade que o Papai do Céu nos permitiu, tá, velho? Vai lá, velho! Atenção, pista! 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 Esse foi o vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixe seu like aí, ó. Finalizamos o vídeo com o Camaro do Fabinho da Sustenha aí, pra pegar o fundo top aí pra vocês. Esse foi o vídeo aí, trouxe o eventinho da Mega Drift aí. Seja o canal lá no Instagram, só tem conteúdo top. Fui! 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 Obrigado.